Vamos ter o nosso primeiro hospital 5G em Portugal, que nos vai permitir, desde logo, pôr de imediato ao serviço de profissionais de saúde dos utentes o arsenal de tecnologia que temos de 5G para podermos ver até onde é que podemos levar toda esta melhoria que acreditamos que podemos aportar ao sistema de saúde. Portanto, é todo um mundo novo que se abre e estamos muito orgulhosos de ser parceiros de nós e sermos o primeiro hospital 5G em Portugal, por tudo aquilo que se abre de sonhos que já temos tido no passado e que agora finalmente vão-se poder concretizar em toda a sua plenitude. Em medicina e em algumas situações médicas, isto é extremamente importante. O tempo de latência, o tempo de percorrer a distância entre mim e o meu doente, seja ele numa autostrada com um carro, seja ele na internet por uma via que seja mais rápida, mais segura, o tempo de latência pode em algumas situações ser crítica. E há aqui dois ou três exemplos. O primeiro exemplo é, de facto, a monitorização à distância do meu doente. O meu doente tem um herbal, tem um dispositivo médico, até um pacemaker implantado, que comunica com uma central onde eu recebo os sinais, os interpreto e reajo a algum alerta que haja. O segundo é quando eu quero fazer intervenções à distância e, por exemplo, a cirurgia robótica, o tempo de latência entre o cirurgião, dar uma determinada ordem, dar um ponto e ele estar a ser feito à distância, a velocidade é aqui imperiosa, portanto não pode haver tempos de latência grandes porque senão não é seguro, lá está a segurança. E o terceiro aspecto é o treino, a simulação, a interação entre médicos. Uma das coisas também muito importantes que fazemos em telemedicina com recurso a estas tecnologias de comunicação é poder fazer reuniões multidisciplinares partilhadas. A capacidade que o 5G vai trazer, transmissão de som, de imagem, é absolutamente fabulosa relativamente aos estándares atuais, mas também, se quiseres, em termos de ensino, porque a capacidade hoje também de realidade aumentada, nós podemos emergir os alunos em qualquer setting dentro do hospital, vai também ser uma revolução na forma como o ensino é feito. A nós acredita que ter aqui um papel muito ativo, forte, na criação de todas as ferramentas que são necessárias a esta nova era de expansão de produtividade e de inovação que o 5G representa. No fundo, acho que teremos uma saúde com mais qualidade, uma saúde com menos esforços e uma saúde mais democrática. Uma parceria de futuro, uma parceria que vai moldar gerações futuras de médicos e vai moldar a forma como os cuidados de saúde são feitos em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.